O Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial Quero destacar que o nosso Sistema Nacional de Promoção da Igualdade Racial é um passo importante para o governo federal na sua relação com os entes federados. Nosso objetivo é que nós construamos uma sinergia entre o governo federal, estados, municípios e DF e que possamos não somente fortalecer, como ampliar e aprofundar as políticas de promoção de igualdade racial, descentralizando-as do governo federal. É muito importante que essa política seja uma política nacional, então que todo o Brasil possa repercuti-la. Esse nosso edital, que nós lançamos agora, é o primeiro edital que contempla as principais áreas aqui da nossa CEPIR. Então, tanto contempla o fortalecimento de estados, municípios e DF nas políticas de promoção da igualdade racial, a temática das ações afirmativas, que é uma temática do nosso Ministério, e a temática dos povos e comunidades tradicionais, que também é uma do nosso Ministério. Nesse sentido, nós estamos investindo esse ano 4 milhões, mais de 4 milhões de reais nesse edital. É um edital que soma um pouco mais, em torno de mais 40% relacionado ao edital de 2014. Isso mostra o interesse do governo federal e da CEPIR de fortalecer a nossa política e de trabalhar articuladamente com os entes federados. Nós vamos hoje soltar o nosso edital, as informações estarão no SICONV, também estarão no nosso site da CEPIR. O edital é aberto, a chamada pública é aberta, para todos os entes federados. E também teremos, dentro dessa chamada, uma especificidade para aqueles estados, municípios, que já tiverem feito a adesão voluntária ao SINAPIR. Estes, então, eles terão, assim como nós já informamos, para aqueles que acompanham o nosso trabalho, na aprovação dos seus projetos e na fase da classificação, uma pontuação adicional para aqueles que já fazem parte, já fizeram adesão ao SINAPIR. Então, isso também é uma forma de nós, como governo federal, de nós, como CEPIR, contribuirmos e mostrarmos também essa aliança com aqueles que já fizeram a adesão voluntária ao nosso sistema. Dentro desse nosso edital, nós teremos, focalizaremos algumas áreas. Fortalecimento institucional dos órgãos de promoção de igualdade racial. Também fortaleceremos as áreas de ações afirmativas, as políticas voltadas para ações afirmativas. E as políticas que são voltadas para os povos e comunidades tradicionais. Dentre eles, os povos quilombolas. É nosso objetivo que consigamos bastante projetos, que os projetos sejam bons projetos, que nós possamos, com esses recursos públicos, ajudar os estados-municípios e ajudar também a fortalecer a nossa política. Então, hoje é um momento de celebração para nós, é um momento de muita alegria, é um momento também que nós queremos garantir e fortalecer ainda mais o nosso compromisso com a democracia, com a sociedade brasileira e com a superação do racismo. E estamos muito felizes que o município de Andradinho está aqui conosco, que pode participar desse momento, porque sabemos que poderão participar já da chamada pública, farão adesão agora, então já participarão com essa pontuação adicional, caso os projetos sejam aprovados, eu espero que sejam. E depois também penso na possibilidade de conhecer o próprio município, de fazer uma visita, de conhecer, de fortalecer também os gestores de promoção de igualdade racial e os demais gestores que fazem parte da equipe do nosso prefeito. Então, é esse um momento muito importante, eu queria fazer essa fala com essas palavras iniciais para dar uma explicação mais geral sobre o que é o nosso sistema e o significado desse edital, o 01-2015, para a Secretaria de Políticas de Promoção da Igualdade Racial. Muito obrigada.